Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós e com todos nós. Hoje nós vamos falar de algo que tem sido pregado, falado por muitos anos e que nós esperamos em Cristo Jesus que não seja a realidade de nenhuma das irmãs e dos irmãos que estão fazendo a jornada espiritual. Nós vamos falar de um verso da Palavra de Deus que está escrito em Oséias 4, verso 6, que diz assim O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quando o profeta deu essa palavra para Israel, Israel e Judá tinham abandonado a lei de Deus. E Deus estava muito decepcionado com o seu povo. Nesse capítulo o Senhor fala que não há mais verdade sobre a terra, não há homenigridade. O conhecimento fugiu da terra. No verso 2 ele diz que só prevaleceram a perjúria, a mentira, o matar, o furtar, o adulterar, os homicídios. E ele não está falando aqui das pessoas que não o conhecem, mas do seu povo. Que se multiplicaram em pecado e mudaram a sua honra. Que alimentaram-se de pecado e de maldade. Naquela época, o povo podia buscar conhecimento. Tinha como buscar conhecimento. Mas hoje, nós somos privilegiados, privilegiadas. Temos muito mais conhecimento. Temos muito mais testemunhos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que por mais que alguns dias pareçam que os textos, os áudios falados, sejam alguma coisa muito simplória, que todos já sabem, para alguém, em algum momento, os textos tocam o coração e são um alerta. E na maioria das vezes, os textos são um chamar a atenção. Todos os textos que nós ouvimos no primeiro áudio são baseados na Bíblia Sagrada ou nos livros inspirados? Não nos falta conhecimento. Nós não vamos poder nos desculpar diante de Deus, dizendo, Senhor, mas eu não sabia. O povo de Deus que está sem conhecimento, também não vai poder dizer isso a Deus, porque o Senhor vai dizer, mas eu enviei conhecimento suficiente. E vocês não buscaram do meu Espírito para ter esse conhecimento. Vocês não estudaram a Palavra. E sabe o que eu acho interessante? É que a Palavra de Deus tem muitos textos como esse. O meu povo perece por falta de conhecimento. Examinai as Escrituras, porque cuidais temelas a vida eterna. São dois textos. Buscai o livro do Senhor e lê. Mais um texto que veio agora à mente. São textos que nos levam a analisar o quão é necessário buscar o livro do Senhor. Buscar o livro do Senhor e lê. Examinar as Escrituras. Ter conhecimento para não perecer. Se você voltar em toda a jornada, você vai ver que nós tivemos estudos sobre a vontade de Deus. Tivemos resposta para como nos santificar para Deus. E teremos muito mais nas próximas jornadas. Mas não podemos ficar só no ouvir. Temos que praticar. Temos que praticar a temperança nas atitudes. no falar, no agir, no comer, no dormir, no se exercitar, no se alimentar. Temos que ter uma alimentação saudável, horas boas de descanso. Temos que começar o nosso dia buscando o primeiro Deus. Isso nos dará força para enfrentar as provas que estão sobre a terra. Muitos, muitos jovens envolvidos com as drogas. Nós estamos vendo nossos filhos afastados de Cristo. Nossas filhas afastadas de Cristo. Envolvidos pelas drogas. E a solução é Cristo. Se nós abandonarmos o Senhor porque estamos desesperados com essa situação, quem vai ajudar os nossos filhos a voltar para o caminho? A situação é desesperadora? É. Mas se nós abandonarmos ao Senhor, quem ajudará os nossos filhos? Se nós abandonarmos o nosso Senhor, quem ajudará os maridos que estão envolvidos nas drogas, que estão adulterando, quem ajudará? Se o marido, se esposa, se envolvem com coisas que desagradam o coração, Laiosés diz que nós precisamos perdoar. E, orando a Deus, nós conseguimos perdoar. Perdoar. Nós precisamos salvar nossas famílias. Dessa degradação moral que está acontecendo. Buscar viver um casamento aos pés do Senhor. E só orando, só buscando a Deus. Pedindo a Ele que afaste sempre Satanás e suas artemunhas dos nossos lares. E se por um descuido. Porque a palavra de Deus diz, olha, quem tem pé, cuidado para que não caia. Nós somos humanos. E se acontecer, Que nós possamos pedir a Deus para segurar nas nossas mãos, para que nós venhamos a nos levantar. Mas que a nossa família não se desmorone. Nós temos tido de Deus a receita para ter fé. A receita para permanecer de pé. A receita para buscar o Espírito Santo e a intimidade com Deus. E mais, ainda tivemos de Deus a orientação para manter a nossa mente, o nosso corpo sadio, forte. Para poder prestar a adoração perfeita a Deus. Para receber o Espírito Santo. Para poder ter poder de pegar a sua palavra. Que nós sejamos um povo cheio de conhecimento. E não fiquemos com esse conhecimento para nós. Vamos levar conhecimento aos outros. No Desejado de Todas as Nações, livro que nós estamos ouvindo todas as manhãs, ouvimos falar de como Jesus, e ainda estamos ouvindo, de como Jesus nos ama. E como Ele agiu com amor com tantas pessoas. Com Maria, com Pedro, até com Judas. Nós temos que aprender a viver esse amor. Esse amor que não odeia nem o traitor. Nem o que sente medo e nega o Senhor. Nem o que está na vida errada. Um amor incondicional. Mas para ter esse amor, precisamos, todos os dias, buscar primeiro Deus. Precisamos ter uma mente saudável. Buscar, cada dia, uma adoração perfeita. Vamos colocar nas nossas mentes coisas boas, saudáveis, sãs. Para que possamos entender a palavra de Deus. Para que possamos entender a vontade de Deus. Para que possamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Para podermos ser transformados, transformadas, pela vontade de Deus. Que o Senhor possa falar sobre o Seu povo. Sobre aqueles que estão buscando o primeiro Deus. Eis que o meu povo é abençoado. Porque tem muito conhecimento. E espalha conhecimento sobre a terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós, a cada dia, venhamos buscar mais conhecimento. Aguardo vocês amanhã. Permitindo Deus. Até lá.